E aí molequeada aqui quem fala é o Brick galera Fala galera beleza aqui o André E fala pessoal bem vindo ao canal Yandai Games Então eu pra galera e Alex Vambora 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 Olha lá já foi vixe de lasqueira Vai começar hein Kamui Kamui vamo começar Vai 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 começar mano Kamui Kamui vamo mostrar as suas habilidades Que era Kamui? Vamo ver onde eles estão Alalala aqui 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 Cuidado Kamui Cuidado calma 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 É aquilo que tu É aquilo que tu me falou hein É aquilo que tu me falou hein É aquilo que tu me falou Pô Pensando da lama Toma Descanso as crianças Pera pela guerra No auxf resolutions Não Nem matou um pão no cara Meu Deus doido Kamui vamo ficar junto Vai 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 Fera Morri Vamo morrer Vai 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 Kamui ajuda Kamui Ajuda Kamui Morre, morre!!! Alex morreu, Alex morreu! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! É, vai, vai! Deu certo, vai! Pera, pera, pera! Vai, Jimmy! Calma! Calma aí, não. Calma aí não. Morre, calma aí. Só corre! Só corre! Só corre! Não consegui fazer uma atura que bom. Ah não! Vai, Jimmy! Calma, vai! Vai, ajuda a brinque! Vai, ajuda-me! Vai de nele que corre! Vai de nele que corre! Vai de nele que corre aqui! Eu não sabia que eu ia perder Eu não tô acreditando A gente começou na lama A gente perdeu Caraca Eu falei que a gente ia ganhar Eu falei que a gente perdeu tudo no primeiro episódio A gente conseguiu Nossa senhora galera Merece seu like Perdeu agora Perdeu Aqui ó Brick vem aqui Camui vem aqui conversar com a Coala da sabedoria Aqui ó Não Você é o coala da sabedoria dele Você não é nosso Ah é? Não serviu de nada a sabedoria dele Pô serviu sim meu Aqui ó Topeira da sabedoria Meu Deus Sumiu Como é topeira Sumiu Bate aí Camui Bate aí Cadê o Camui Tô aqui no meio mano Brick vem cá mano Jogamos muito Jogamos muito cara Jogamos muito Ei gente mas sério Ó Você tava com Você tava com esse bolado? A gente tava com o ferro Sem nada Nem poção Nem maçã Nada Não porque eu te falei Deu duas espadadas E já morri É porque a gente tinha uma estratégia De focar você Porque você tava com o peitoral De ouro Aí ele dá uma proteção Muito ruim Aí o nosso foco Foi você primeiro Exatamente Parabéns hein Nossa Parabéns Não eu posso contar Eu posso contar O que a gente viveu Nesses três episódios Posso eu posso contar Sério Na moral Eu quero desabafar Essa burrada Desabafa cara A gente tava com Bastante item A gente tava com Calça de diamante Aí a gente fez um baú Pra proteger Enquanto a gente abria As lucky blocks Que adivinha Quem abriu A lucky block Perto do baú Freak Falo eu Meu Deus do céu Por que que falo eu É bully cara É meu Deus Vai queimar a topeira Não, não, não Ia lá, ia lá Ai Sobe, sobe Ia lá, ia lá Socorre aqui mano Pode finalizar Ai, 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 ai Pode É o palito E morreu Mentira, eu sou imortal Vou finalizar Vai mano E galera O vídeo foi esse O hardcore foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa aquele like E comentem os temas E comentem os temas Que vocês querem Deem uma passada No canal de cada um Pra você ver a visão De cada Nossa Não, todo mundo já viu Nos outros episódios É É isso aí galera O vídeo fica por aqui Tchau Ale Tchau pessoal Valeu galera Falou Sumiu